O deputado Valdir Cobalchini do MDB fez pronunciamento reforçando a importância de Santa Catarina encaminhar sugestões para o novo Plano Nacional de Logística, que está em elaboração pelo governo federal. O documento faz um diagnóstico e prevê cenários estratégicos para a logística brasileira até 2035, abrangendo todos os modos de transporte. Uma consulta pública sobre o assunto está sendo feita pelo Ministério da Infraestrutura e fica aberta para sugestões até 30 de abril. É uma grande oportunidade para que Santa Catarina apresente até o dia 30 apresenta os investimentos necessários para alavancar o nosso desenvolvimento nas principais infraestruturas. Nós não podemos perder essa oportunidade, sob pena, de continuarmos amargando a escassez de investimentos, e não apenas no setor rodoviário, que ainda é um país que prioriza esse modal rodoviário, mas Santa Catarina recebe migalhas e se estabelecer como parâmetro que envia para Brasília.